A polícia procura por um homem de 52 anos. Ele é suspeito de matar o próprio irmão em Brasília de Minas, no norte do estado. O crime foi ontem, no povoado de Santa Rosa. Segundo a polícia militar, José Carlos Ribeiro dos Santos, de 49 anos, foi morto com seis golpes de faca. De acordo com a PM, a vítima dependente de álcool estava ameaçando a mãe, que ela possui comorbidades. Quando um homem de 52 anos, para defender a idosa, pegou uma faca e desferiu seis golpes no peito do irmão. O SAMU foi acionado, mas antes da vítima ser levada para um hospital, ele morreu no local. A vítima ameaçava os familiares há muito tempo, segundo a polícia, gente. Após o crime, o suspeito fugiu e segue sendo procurado. Ó, vem cá, onde é que vai chegar, né? Onde é que vai chegar essa situação? O rapaz era dependente de álcool aí, tinha sérios problemas, vinha ameaçando a família já há um tempo. Aí, ameaçando a mãe. Então, agora chegou o rapaz e tentou aí defender e acabou tirando a vida do próprio irmão, né? Pois é, já há dez anos, já tinha aí um crime já envolvido aí, né, Ju? Tem aí já um caso aí, já há um de homicídio há dez anos aí. Mas a polícia procura por ele e com certeza vai ser encontrado. Agora, gente, pensa aqui. É uma situação tão complicada, né? Onde tem brigas de família que levam, né, a essas extremidades, onde um problema com álcool acaba levando a essa confusão e essas brigas e acaba, né, tendo um fim desse aí. Não é fácil não, viu, gente? O irmão tira a vida do próprio irmão. Quer dizer, né, foi tentar defender aí a idosa. Não é fácil não. Não é fácil não.